Primeiro gameplay de Kingdoms of Amalur, Reheganing. Scarlet Nexus vai rodar a 4K e 60fps no Playstation 5 e Xbox Series X. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, foi apresentado o primeiro gameplay de Kingdoms of Amalur, Reheganing. Um remaster com novos conteúdos que será lançado em setembro de 2020. Previsto para 8 de setembro, o aclamado Kingdoms of Amalur foi melhorado para as atuais plataformas. Galera, semanas antes do lançamento, foi apresentado um trailer gameplay de Kingdoms of Amalur, Reheganing, que vou deixar na descrição desse vídeo, mostrando uma versão atualizada e com diversas melhorias que promete corrigir problemas visto na versão original. Pessoal, T8Q Nordic lembra que esse é um RPG de ação no qual temos um grande nível de personalização e diversos locais para explorar. Pessoal, entre outras notícias, foi apresentado na Gamescom 2020 uma nova amostra de Scarlet Nexus, um jogo crogen para os videogames da próxima geração. Em relação ao crogen, estamos muito curiosos para saber como se comportará Scarlet Nexus no Playstation 5 e Xbox Series X, e foi revelada algumas informações no evento que está acontecendo no formato digital. Galera, de acordo com a Bandai Namco, através de Kendi Anabuki, diretor de Scarlet Nexus, ele vai rodar em uma resolução de 1080p e 30fps no Playstation 4 e Xbox One. Mas caso você queira uma performance superior, terá que optar pelas versões da próxima geração ou PC. A Anabuki compartilhou que Scarlet Nexus terá o objetivo de uma resolução de 4K e 60fps no Playstation 5, Xbox Series X e PC, caso tenhamos equipamentos para isso, é claro. Pessoal, Scarlet Nexus é um punk action RPG dos criadores de CodeVen, e promete um desafio eletrizante através de um sistema de combate dinâmico e adversários difíceis. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.